Eu me lembrei agora de um caso de 2009, rapidamente joguei aqui na internet pra pegar. Em 2009, o Lombardi vai lembrar, caiu um helicóptero nessa região, mais pro lado de Ubatuba. Era um empresário, empresário da Avibras. Um ano e meio pra localizar o helicóptero. Demorou muito. Demorou um ano e meio. Dessa vez, eles localizaram em 12 dias. E é importante a gente falar isso, por quê? Porque a tecnologia, a modernidade, os recursos que são colocados à disposição hoje, eles são muito mais avançados. O sinal do celular, os próprios equipamentos, a gente mostrou internamente o avião da FAB, o próprio helicóptero Águia da polícia tem recursos interessantíssimos que ajudaram a localizar. Aí está, essa é a imagem do ponto. A gente está mostrando pra você agora o helicóptero Águia na posição e esse outro helicóptero consegue fazer o registro. Foi aí que o helicóptero caiu, Lombardi. Agora, o comandante está aqui explicando e eu estou olhando ali. Até que altura, com tantas árvores, o helicóptero pode dar uma baixada ali pra poder... Qual é? O que existe? Em voo, em deslocamento? Não, parado assim. Parado. Como ele está? Ele está parado ali agora. Ele pode chegar muito próximo às árvores, muito próximo. Um metro. Um metro? Um metro. Porque... Inclusive, essa operação da polícia militar, eles até comentaram, né? Que eles estavam voando muito baixo. Porque pra poder... Pra exatamente identificar. Porque ali dá o tecido, o visual ali com o helicóptero, com o binóculo. É, e como eles estavam numa região já bem definida, o próprio ar das pás do helicóptero, ele acaba abrindo um pouco a copa das árvores pra tentar identificar. Facilita o visual. Exato. Quanto mais baixo, melhor. Olha, o Lucas está me chamando a bordo do helicóptero da Record. Está bem perto dessa região onde o helicóptero foi localizado. Pode falar, Lucas. Vamos lá, Gotinho. Vamos traçar agora um pouco aí do perfil dessas vítimas que estavam a bordo desse helicóptero. Infelizmente, enquanto eu vou pedir pro Genival mostrar pra você essa imagem que a gente está vendo aqui, que é, na verdade, o do nosso trajeto e um pouco da dificuldade da gente se aproximar ainda mais. Mas é importante trazer aí informações a respeito dessas pessoas que estavam a bordo. Eram quatro pessoas, o piloto Cassiano Teodoro, de 44 anos, e três passageiros. O Rafael Torres, ele tinha 41 anos, a Luciana, de 45, e a Letícia Ayumi, de 20. Letícia e Luciana. Luciana, Letícia, mãe e filha. E eles haviam aceitado um convite aí do Rafael pra que eles pudessem fazer ali um passeio, a princípio, bate-volta até Elia Vela. No último dia do ano passado, a ideia era fazer ali um bate-volta, mas, infelizmente, Gotinho, essa tragédia acabou acontecendo. Portanto, então, Rafael Torres Oliveira, que era proprietário de uma empresa, acabou fazendo esse convite. Ele era amigo do piloto e essas outras duas passageiras, essas duas outras duas mulheres foram convidadas pra fazer esse voo que, infelizmente, teve esse desfecho trágico. Eu gostaria ainda, Gotinho, de chamar a sua atenção e de quem está chegando agora nessa cobertura da Record, do Balanço Geral. Eu queria mostrar as dificuldades que a gente está tendo de acessar, por duas razões, Gotinho. Primeiro, porque o tempo realmente não colabora. Olha essa intensa nuvem, aliás, ela é muito densa, né? É uma nuvem muito intensa que se forma, sobretudo nessa região mais montanhosa, e aqui você já perde um pouco da visibilidade. É por isso que o comandante Renato não vai atravessar, é por isso que ele não pode seguir esse trajeto. E uma segunda razão, viu, Gotinho, que é importante a gente destacar, nós não tivemos ainda a liberação da torre de controle. E por quê? Porque o espaço aéreo ali, daquele ponto, ainda está fechado pra que outras aeronaves possam fazer essa travessia. Porque nesse momento, como mostra a repórter Priscila Doroche, as aeronaves estão sobrevoando ali, da Polícia Militar e também da própria FAB, a Força Aérea Brasileira, fazendo esse estudo ainda mais detalhado desses quadrantes, desses pontos, pra que as equipes que estão por terra tenham êxito na retirada dos destroços e também dos corpos. Então é por esse motivo que a gente não consegue chegar exatamente nesse ponto, porque ainda não há essa autorização. Porque nesse momento o espaço permanece fechado pra esse intenso trabalho. Agora não mais de buscas, mas esse trabalho de retirada que é igualmente difícil, Gotinho, que é igualmente complexo. Muito bem, eu vou aproveitar agora pra conversar com o capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo. Ele esteve envolvido diretamente nas buscas e como os próprios profissionais falaram, né? Foi realmente um trabalho em conjunto. FAB, Polícia, Defesa Civil. Capitão, obrigado por conversar conosco. Nós temos a imagem do capitão aqui com a gente já. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho que chega ao fim, pelo menos nas buscas. Agora tem um outro tipo de trabalho, que é chegar ao local e fazer a retirada dos corpos e também do helicóptero. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o encerramento dessa busca. Como é que tudo aconteceu? Olha, Gotinho, infelizmente nós temos a notícia trágica do falecimento dessas quatro pessoas, o trabalho das equipes, sob a coordenação da Força Aérea Brasileira, em apoio ao comando de aviação da Polícia Militar, esteve presente, até com a localização desse ponto de queda do Águia 24. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estiveram também em campo com o objetivo de colher relatos e testemunhos para ajudar nas investigações também da Polícia Civil, que atuou nesse trabalho, nesse processo de levantamento de informações e construção, Gotinho, de um racional com o objetivo de diminuir esse raio de buscas, que começou com 5 mil quilômetros e acabou diminuindo e agora chegando no 12º dia com a localização do Robson 44, que desapareceu no dia 31 de dezembro. Capitão Farina, o que foi mais importante para a localização desse helicóptero em apenas 12 dias? Muita gente que, eu acho que a pessoa que é leiga no assunto, fala, ah, 12 dias demorou. Eu acabei de mostrar um caso em 2009 que demoraram um ano e meio para localizar um helicóptero na mata, na região ali perto, na região de Ubatuba. Dessa vez foi, podemos dizer, encontraram de forma muito rápida. O que foi fundamental? Foi a varredura, o mapeamento da região, o sinal do celular, a tecnologia à disposição nos dias atuais. Para o capitão, o que foi fundamental para esse encontro? Olha, Gotino, desde o começo as adversidades eram muito grandes, então nós tínhamos ali, além do tamanho do espaço geográfico de 5 mil quilômetros que a Força Aérea Brasileira colocou inicialmente como espaço de busca, nós tínhamos a densidade demográfica do local, nós tínhamos ali a mata atlântica nativa, além disso, também tínhamos o porte do helicóptero que era pequeno e a cor cinza, isso também dificulta muito nas análises dos pilotos, nas análises dos especialistas que sobrevoavam aquele local. É lógico que através dessas dificuldades, mesmo com essas dificuldades, as equipes de busca, também do Comando de Aviação, da Polícia Militar, vinham com os águias de forma arrasante, como você mesmo colocou, de forma bem baixa, próximo das copas, e nós tínhamos nesse sobrevoo uma outra dificuldade, que é a nebulosidade. Então a meteorologia, durante todo o período de buscas, foi um fator que prejudicou também, em vários momentos, o sobrevoo das aeronaves, nós tínhamos nebulosidade no começo da manhã, névoa, e depois no final do dia nós tínhamos de novo nebulosidade, névoa, vinha um pouco de chuva, inclusive hoje, por exemplo, no final da tarde nós teremos previsão ali de chuva naquela região. Isso era um trabalho que precisava de informações, um trabalho que precisava de levantamento, construção de uma análise lógica. Então, através desses testemunhos de pessoas, relatos de pessoas ali também da região, viu o 9-0, fez com que isso trouxesse alguns pontos de discussão, até chegada desses pontos geográficos, das torres de transmissão em relação aos aparelhos celulares das vítimas. Então, isso também foi um ponto fundamental para construir essa análise, na chegada também de imagens de alguns locais ali que o helicóptero teria passado. Então, todo esse cenário, todas essas informações fez com que o cone de buscas diminuísse e hoje o Águia 24 logrou êxito em localizar o ponto de queda, em que pese, infelizmente, nós tivemos a confirmação das quatro pessoas que faleceram. Nós estamos conversando com o capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo. O tempo fecha novamente, a gente tem a imagem ao vivo do nosso helicóptero. Olha só, olha a quantidade de nuvens. A gente estava conseguindo, pelo menos, ver ali no horizonte. Agora já se fechou e se fechou rapidamente. Isso vai atrapalhar e muito as buscas dos profissionais da FAB e da polícia que estão trabalhando neste socorro, neste resgate, agora, por baixo, para retirar os corpos e também o próprio helicóptero. Lombardi tem pergunta para o capitão Roberto Farina. Capitão, o senhor acabou de dizer agora a respeito das torres de comunicação, mas a reunião de ontem à noite foi fundamental para poder mapear. A polícia civil fica com isso, a polícia militar fica com isso e a FAB fica com a outra parte. Como é que foi isso? Porque é interessante, super importante, um trabalho conjunto. Quando o trabalho é conjunto, a coisa flui mais, o capitão. Olha, Lombardi, a soma de esforços sempre teve por objetivo solucionar essa questão e as equipes, em todos os momentos, tinham a esperança de encontrar essas vítimas com vida. Então, o objetivo maior é sempre que nós entramos em uma tragédia, tanto a defesa civil, o corpo de bombeiros, a polícia militar, a polícia civil ou até a Força Aérea Brasileira, é somar esforços para tentar localizar pessoas com vida. Esse é o objetivo primordial. Lógico que a angústia dos familiares, das pessoas que aguardavam de forma ansiosa, essas informações, ela acaba com esse ponto de queda, acaba com essa espera, que é angustiante, é uma espera que fazia com que os agentes trabalhassem e virassem, muitas vezes, às noites, com o objetivo de tentar, de alguma forma, encontrar um vestígio, uma informação, algo que pudesse trazer à frente, à coordenada, como hoje, o Águia 24 conseguiu localizar esse espaço ali entre as árvores, entre os eucaliptos próximos também de uma mata atlântica nativa. Então, foi um trabalho que, infelizmente, trouxe o resultado das vítimas, mas foi um trabalho de resposta, não só para a família dessas vítimas, mas também para toda a sociedade, mostrando que as instituições, elas se unem pelo objetivo de tentar dar uma resposta para toda a população, sempre buscando identificar e localizar as pessoas com vida. Capitão, eu tenho os nossos repórteres prontos para entrar ao vivo com novidades do caso, mas eu queria aproveitar a sua presença para mais uma pergunta. O senhor já tem a informação se os ocupantes do helicóptero morreram na queda ou eles sobreviveram à queda e não conseguiram sair daquela região? Os corpos foram localizados dentro da aeronave ou eles conseguiram sair e estavam em busca de pessoas, de uma localização ali que eles pudessem buscar ajuda? O senhor tem essa informação? Olha, Gotino, ainda nós temos informações preliminares da morte dessas pessoas, dessas vítimas, só com a chegada no local e análise dos vestígios, da fuselagem da aeronave, que é possível também trazer essas informações posteriormente. Lembrando que o Seripa 4 é o responsável pela investigação desse caso, então a Força Aérea Brasileira, ela entra com análise e investigação do local para checar os motivos e as causas também da queda do Robinson 44. Então, vamos lá. Essa perícia vai ser fundamental e essa é uma informação que chama a nossa atenção, porque o comandante Jajaco está com a gente, ele disse que o helicóptero não foi um pouso forçado, que ele buscou um lugar para pousar e não conseguiu. A posição em que o helicóptero está ali é de queda, até pela situação das árvores. Quero agradecer o capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo, trazendo aqui novas informações sobre os trabalhos de resgate que foram feitos nos últimos dias. Capitão, obrigado por atender o Jornalismo da Record ao vivo aqui. Obrigado, estamos à disposição. Muito bem. Comandante, eu queria mostrar o mapa aqui para você fazer uma análise. Coloca para mim, por favor, o mapa, Driel, por gentileza. O helicóptero sai do Campo de Marte, correto? Daqui até Ilha Bela, quanto tempo vai de viagem, mais ou menos? Do Campo de Marte à Ilha Bela? Vamos supor aí, 45, 50 minutos. 45, 50 minutos. Ele tenta chegar em Ilha Bela, não consegue. Ele retorna. É possível que tenha acontecido uma pane seca? Não. Não? Não. Falta de combustível, não? Não. Descartada essa hipótese. Descartada? Sim. Totalmente. Ele tinha autonomia. Tinha combustível... Porque ele provavelmente decola... É básico, assim, a gente fazer um voo padrão. Ah, Marte e Ilha Bela. Ou ele coloca full tank, que no caso aí, nesse modelo, são três horas de voo. Enche o tanque, dá três horas. Três horas de voo. Ou, no mínimo, duas horas de voo, porque ele tem combustível em Ilha Bela. Então, se você pegar o ponto que ele chegou, e mesmo tentando ali sobrevoar, tentando decidir, fazer um pouso, ele não gastou esse combustível. Então, na sua visão, que é um dos mais experientes hoje da aviação brasileira, o mau tempo foi o fator principal? Eu acredito que sim. O mau tempo foi. Mas, nós temos uma segunda possibilidade, que pode ser, numa investigação do Seripa, que ele, no meio dessa tentativa entre ida e volta, ele tenha um problema mecânico e tenha caído por uma fatalidade mecânica, e não pela desorientação espacial. Isso pode ter acontecido. Vamos analisar aquela fotografia, aquela imagem? Isso, por favor. Agora, de fato, a gente sabe que ele não tentou pousar, que ele caiu. Eu não sei se a gente consegue ao vivo, ou tem que mandar para a ilha, para a gente fazer. Dá para fazer uma aproximação dessa imagem, para a gente ver mais a fundo? O Duriel vai fazer ao vivo? Ótimo. O nosso diretor de TV, ele vai buscar a imagem, ele vai ampliar essa imagem. O helicóptero, ele cai no meio dessas árvores. Algumas estão destruídas, o Lombardi observou, né, Lombardi? E a gente vai tentar aproximar agora, para ter uma visão melhor. Ó lá, a aproximação acontecendo, ó. O problema é que você vai perdendo um pouquinho da qualidade, vai granulando um pouquinho a imagem. Porque é por causa até da cor do helicóptero. Mas o helicóptero aí está totalmente destruído. É, mas o que já demonstra que ele entrou voando, já é as árvores... Que ele foi cortando, né? Exato, que ele foi cortando. Foi cortado ali, ó. Foi cortando com as pás do rotor. As pás do rotor vão cortando como se fosse um facão. As pás, é o que a gente fala de forma errada, a hélice. Exatamente. Não é hélice, é pá. Não, é pá. Mas você pode ver que as árvores, as pás foram já cortando. Agora, deixa eu passar um... Ele entrou em voo. Uma pergunta. Não poderia ter explodido, ter pegado fogo também? Então, esse modelo de aeronave é um modelo que recentemente teve uma troca de tanque. É um tanque emborrachado. É muito raro pegar fogo ou explodir. É muito raro mesmo. Ele tem um procedimento de segurança. Ótimo que não pegou fogo, porque a gente vai conseguir agora realmente identificar a causa real. Se foi uma falha mecânica ou se ele realmente teve uma desorientação espacial. Como é que é feito isso agora? Esse trabalho do Senipa, ele é feito em conjunto com a perícia técnica. Então, a perícia vai, junto com o Senipa, a perícia examina o local, tira os corpos. A partir do instante que tira os corpos, o Senipa vai verificar a parte mecânica toda. E aí, a gente vai ver se o comandante aqui, essa suspeita do comandante. Eles vão levar essa aeronave para algum hangar, provavelmente da FAB. Lá em São José dos Campos. Lá em São José dos Campos. Eles vão colocar a aeronave e vão analisar vários pontos de cisalhamento. O que é cisalhamento? Onde rompeu a aeronave. Por que que rompeu? Aí vai ter vestígios de árvore. Vão tirar o motor e fazer um teste para ver se o motor ainda estava em funcionamento. Quando não pega fogo, é muito fácil de identificar e fazer esse estudo. Mas eu acredito que uma falha mecânica aí seria... Para 32 graus. Por que que eu estou falando do tempo? É um tempo bem diferente dos demais dias dessa semana. Essa semana, a gente sempre teve temperatura acima dos 30 graus. Então, eu vou pedir novamente um giro de câmeras em São Paulo. E na sequência, eu já vou fazer o nosso giro com os nossos repórteres. Porque os nossos repórteres estão espalhados nessa cobertura. 26 graus a máxima é a temperatura agora. A máxima 27 já foi. Nós temos 203 quilômetros de congestionamento nesta sexta-feira. A linha 8, Diamante, da Via Mobilidade, opera com velocidade reduzida devido à descarga atmosférica na linha. A linha 9, Esmeralda, também da Via Mobilidade, opera com velocidade reduzida devido à manutenção programada. E a linha 12, Safira, da CPTM, opera com velocidade reduzida devido a obras entre as estações Brás e Tatuapé. As outras linhas dos trens, ônibus e metrô operam normalmente. Vou fazer um giro de repórteres agora. A imagem do momento... Ó, tudo ao vivo, tá? Priscila Doroshi Paraibuna, Marcela Campo de Marte e o Lucas no nosso helicóptero. Vou começar com o Lucas, que está no helicóptero, porque o tempo fechou. Eu queria primeiro a imagem da polícia descendo de rapel. O momento em que o helicóptero foi encontrado. Nove e pouco da manhã, Paraibuna, que fica no interior de São Paulo, mas já fazendo uma ligação com a Serra do Mar, para quem vai para o litoral norte. Olha só, o águia da polícia, águia 24, o policial desce de rapel e vai até o local e encontra os corpos. Os quatro ocupantes da aeronave foram encontrados mortos. O tempo mudou e isso prejudica o trabalho que está sendo feito neste momento com as aeronaves. Tanto é que o helicóptero não está mais no ar nessa região. O helicóptero voltou para São José dos Campos. Olha a fotografia do helicóptero localizado, ó. O helicóptero destruído entre as árvores. O helicóptero que estava nas buscas voltou para a base de São José dos Campos. Quem está tentando chegar lá esperando a autorização e também a abertura do tempo é o Lucas Carvalho. Ô Lucas, muito trabalho hoje aí para passar nessa região, visibilidade prejudicada e o helicóptero encontrado no 12º dia de buscas. Novamente, boa tarde para você. Novamente, boa tarde para você também, viu, Gotino? Realmente, muita dificuldade e até a título de comparação, eu pedi para o comandante vir para uma outra região para você ver como o tempo já está diferente, ó. Vamos para as imagens ao vivo do helicóptero da Record. Agora, as imagens que vão mostrando, essa parte aqui, olha, essa parte aqui, ela está encoberta, né, como a gente vai observando, nuvens carregadas. Zona leste da cidade de São Paulo, que a gente já está visualizando aqui, o céu está encoberto, mas há poucos instantes, na minha última participação, quando eu mostrei para você a imagem já da serra, a imagem já daquela região montanhosa, era impossível atravessar essa região por conta da intensidade das nuvens. Aliás, aqui, olha, nesse outro ponto onde a gente está sobrevoando, eu consigo exemplificar bem o que eu quero dizer, ó. O tempo vai se fechando cada vez mais e olha só a região de serra ficando para trás, Gotino. Olha só ali o trecho que é impossível a gente atravessar. Então, a gente não consegue ter acesso por causa da falta de visibilidade. Aqui, vale eu dizer que o helicóptero da Record é um Robson 44, o mesmo modelo desse, que acabou sendo localizado hoje. E aqui a gente depende exclusivamente da visão apurada do piloto, do comandante, que sabe que esse é o limite. E há uma grande dificuldade, não só por essa questão, mas também... Olha, olha, eu perdi o contato com o Lucas, não tem problema, eu já vou para um outro ponto. Daqui a pouco eu volto com ele. Jornalismo ao vivo é assim, a notícia em primeiro lugar. Priscila Doroschi está lá embaixo, perto do local onde o helicóptero foi encontrado. Marcela Terra também está comigo. Alô, Priscila Doroschi, você? Oi, Cotinho, esse local onde o helicóptero foi encontrado, ele fica a cerca de 15 quilômetros do centro da cidade de Paraibu, né? É muito difícil chegar andando no local, não tem como chegar de carro. E para vocês terem ideia, nós tentamos acessar, mas ele é de difícil acesso também, porque ele fica na região da Serra do Mar e entre a Mata Atlântica, como vocês estão vendo, e ele fica cercado de fazendas particulares. Agora vocês estão vendo aqui que desse lado o céu está aberto e tem sol, mas o vento está forte. Mas do outro lado, onde o helicóptero em que o Lucas Carvalho está tentando acessar, que fica do outro lado da montanha aqui, o céu já está fechado, encoberto, cheio de nuvens, que é do outro lado da mata. Inclusive, para chegar nesse local, é preciso equipamentos especiais, que é o que os policiais aí, experientes, estão utilizando, inclusive o rapel, para acessar o local. E agora a força-tarefa, a tarefa principal desses policiais, desses profissionais, é correr contra o tempo para conseguir ali pegar os destroços, inclusive retirar os corpos, porque o tempo está fechando. A previsão do tempo era boa, tinha sol, tinha calor aqui. Nós chegamos no local há cerca de duas horas atrás com 26 graus e a temperatura já caiu para 22. Inclusive, Gotino, aqui no meio da mata, a gente já consegue perceber um vento um pouco mais gelado, esses 22 graus. Eu tirei o casaco porque eu estou cheio de equipamentos aqui, não é porque a gente está com calor, não. Mas a gente já percebe um vento mais gelado, uma mata densa, principalmente nesse local aí, onde o helicóptero foi localizado, atrás dessa mata que o Danilo está mostrando para vocês. A gente observa as árvores maiores do que essas aqui no entorno da nossa equipe. Aqui a gente tem árvores que chegam a 30, 50 metros. No local do helicóptero, são árvores muito maiores, que chegam a 100, 150 metros. E aí, o que acontece? Quanto mais a região é montanhosa, as nuvens ficam mais encobertas, mais o tempo fecha, e aí prejudica o trabalho desses profissionais, né, Gotino? Aí, agora, como eu falei, é uma força-tarefa que luta contra a previsão do tempo aqui na região, Gotino. Muito bem, Priscila, eu já volto com você. A Marcela está me chamando do Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo. Daqui do Campo de Marte, saiu o helicóptero Águia 24 da Polícia Militar, que localizou o helicóptero desaparecido. Marcela, suas informações, novamente, boa tarde para você. É isso, Gotino, boa tarde novamente. A gente está acompanhando aqui toda a movimentação, né, dos oficiais que eles estão empenhados agora nessa busca, principalmente em ir lá para dar acesso à Polícia Técnico-Científica, que vai realizar todas as perícias, e eles vão entrar agora com uma investigação robusta para entender o que, de fato, aconteceu, né? Hoje, o helicóptero Águia 24, ele decolou daqui cedo, a PM, né, a Polícia Militar, que chegou a fazer aí 58 horas de voo durante esses 12 dias para procurar o helicóptero Robson 44, que estava desaparecido. Eles conseguiram, depois de uma reunião de ontem, e com uma informação que a Polícia Civil conseguiu durante a investigação, eles cruzaram os dados das linhas de telefone dos quatro tripulantes do helicóptero. E eles viram ali um quadrante onde eles poderiam estar, onde a torre se conectou com eles por último, que foi ali na Torre 54, na altura do quilômetro 54 da Tamoios, onde os drones da Polícia Civil, que a gente acompanhou por aqui, eles também fizeram uma varredura, mas é uma área muito grande, né? É 12 quilômetros, parece pouco, mas é uma área muito extensa, de uma mata muito densa, difícil, e o helicóptero também, cinza e preto, difícil de enxergar, até pela foto. Na primeira, quando a gente recebe a foto da Polícia Militar, a gente precisa dar um zoom na fotografia, porque tem uma dificuldade de ver realmente ali se é o helicóptero. Depois que eles conseguiram localizar no quadrante 2, porque eles separaram a área em cinco quadrantes para conseguir fazer uma varredura muito robusta e específica ali, que eles já tinham localizado aquela delimitação de área, né? Como um possível ponto de onde esse helicóptero estaria. Eles foram com o Águia 24, depois o Águia 12 decolou daqui para conseguir fazer com que os oficiais descessem, e eles vissem ali se tinha alguns sobreviventes. Infelizmente, os quatro corpos foram encontrados ao lado da aeronave. Ainda não tem a indicação, só depois o IML e a perícia, que vão dar continuidade a essa investigação para saber se eles caíram na queda ou se eles sobreviveram, e depois disso, o que aconteceu de fato com eles. A informação que a gente tem em Vilgotino aqui é que eles decolaram depois, fizeram aquele pouso forçado, e o piloto tinha sim a intenção de voltar para São Paulo pelos dados que eles conseguiram recolher no começo. Então, ele tinha pousado ali na região de Paraibuna, naquela clareira, e depois, em seguida, ele levanta a voo para voltar para São Paulo, mas em questão de minutos, a aeronave é derrubada. Mas ainda precisa ser esclarecido se foi derrubada por conta de uma questão do piloto, que ficou confuso ali por conta do tempo, que o Coronel Barreto falou aqui para a gente que pode ser comum, né, as informações que a gente vai apurando, está ao vivo aqui o tempo todo, ou, então, se teve uma falha mecânica na aeronave. O que acontece também é que nesse voo por instrumento, né, ou seja, no voo sem instrumento, quando ele não tem ali o auxílio de aparelhos para voar dessa maneira, que é o caso do Robson 44, o piloto, ele conta apenas com o voo visual. Então, sim, o mau tempo é um vilão, e a polícia também precisa lutar contra ele agora. Como você falou, né, Gotino, o tempo está fechando, e eles precisam dar essa continuidade agora para ir lá resgatar os destroços, mandar a polícia técnico-científica e dar continuidade à investigação. Essa história não para por aí. Eu volto com você, Gotino.